Deixa eu acertar Professor, pode talvez parar de compartilhar a tela? Ah, vou fazer isso Boa dica, boa dica Desce melhor Dá para ver até o micróbio ali Até a minha idade Cada mancha é um ano a mais Para morrer Dá para ver o boot escrito ali É verdade Que bom que deu certo pessoal Que bom Então, se vocês pegarem o LED Ele tem uma perninha maior E a menor Então a maior Ela é o positivo Então, como eu coloquei para gravar agora Eu peguei o pino IO34 Joguei Num resistor Nessa mesma linha aqui Vocês podem fazer isso bem devagarinho 34 Tem esse espaçozinho Insere o resistor E a outra ponta do resistor Tem que ficar fora Desta área aqui Do kitzinho Joguei para fora Para não dar curto circuito Bem que o resistor Ele tira aí o curto circuito Mas não faça isso Então, a maior perna Você pode fazer o seguinte Você liga na mesma linha do resistor Na mesma linha aqui Do resistor Ok Vocês podem ver Daqui até aqui Eu posso até usar o multímetro Para quem não conhece o multímetro Para quem começou a gostar de eletrônica Eu vou colocar o multímetro Para dar o bip E aí eu posso medir, por exemplo Se há continuidade de sinal Aqui Olha Ele apitou E eu quero ver se do 34 Chega até o fio do resistor Opa Tá certo Pô, eu quero um desse também É legal Custa 34 reais Tu acha um chinês lá Então tá bom Agora Aqui você vai ter Zero Ou 3,3 volts É o software que vai dizer Quando tiver 3,3 volts É positivo Vai circular uma corrente elétrica E essa corrente elétrica Ela tem que ter um retorno Um retorno para o ground Vocês conseguem ler o ground lá Vocês conseguem ler o ground lá, né? Ok? Então Tá montado o circuito Sai do positivo Sai do 34 GPIO 34 Passa pelo resistor Passa pelo LED Passa pelo fio E vai para o ground E tá pronto O projeto Projeto Básico Para piscar um LED Então para a internet das coisas, né? Poderia ser para Ligar um ar-condicionado Ligar Uma cafeteira Ou desligar Seja Localmente Seja via celular Ou pela nuvem, né? Muito bem Então Vamos fazer funcionar É o pino 34 Então para fazer funcionar É Vocês criam um projeto novo E o primeiro passo É definir qual é o pino Né? Que você vai usar Então tá aqui, ó GPIO Né? Pinos Você clica aqui Agora tem que Começar a compartilhar É É bom É bom lembrar que a gente Tem que estar na concentração Aqui Muito bem Desculpa Então Tá compartilhado A tela E aí você vê no GPIO pino E aí você tem que dizer o seguinte Olha É entrada ou saída? Olha Ele vai ser Uma saída Perfeito Daí tu tem que configurar ele como Open Né? Output Open Drain Olha Push Push Isso aqui é o Mais próximo do Arduino Tá? Ele tá jogando Ele tá configurado como saída E aí ele tá dizendo que a tua saída Ela tem um estado inicial de alto Empurrando para cima Pronto E aí ele pergunta Você quer que o LED comece É Aceso Ou apagado Ou initial state Começa apagado Qual que é o pino? Daí você vai lá Olhando para a câmera É o 35 É isso, né? É o 34 Perdão É o pino 34 Que você vai escolher Tá? Aqui você dá o nome para ele Pelo que eu sei aqui Pode digitar qualquer coisa, né? Ou Sei lá Cafeteira Vamos ver se ele aceita Cafeteira Vamos ver se ele vai reclamar Não reclamou Enfim Só essa instância aqui Que eu não Ele nunca deixa eu mudar Ok O resto não Não se mexe E aí você Vai dizer o seguinte Ah, se eu mandar rodar A aplicação agora Teoricamente, né? Ele já vai começar Com o LED Apagado Mas se eu colocasse aqui Ó Height Ele já começaria Com o LED aceso Sem ninguém mandar Algum tipo de evento Para ele Então vamos Deixar Low Então essa configuração Que todos vocês em casa Devem fazer Para aquele pino Que eu chamei de cafeteira Tá aqui É só olhar O nome O pino Ele é uma saída E o estado inicial Low Muito bem Ele vai receber agora Eu quero que ele pisque Então tem que vir Uma mensagem Aqui Para ele piscar Sei lá A cada um segundo Então você clica aqui Né? Em interval Muito bem Então o interval Esse componente Ele pode disparar É Sinais, né? Para vários Objetos Nosso caso Só é a cafeteira Eu quero que ela ligue Desligue Né? Uma vez por segundo Faça Na verdade você pode O interval Pode dizer o seguinte Para a cafeteira Eu quero que você ligue Eu quero que você desligue Eu quero que você Inverta o estado E é isso que eu quero Que é o toggle Então ao clicar aqui Interval Ele te pergunta Quanto e quanto tempo Eu quero Mandar Uma mensagem Ah Quero mandar A cada 100 milissegundos Ou seja Em um segundo Ele já mandou Dez mensagens Aqui é A cada um segundo Aqui Aqui equivale A um pulso por segundo Aqui equivale a dez Aqui equivale a cem Aqui equivale a mil Tá? Vamos deixar C Que dá Dez pulsos por segundo Cem milissegundos Tá, ok Mas daí Uma vez que está Configurado o interval Tu vai Disparar uma mensagem Chamada interval Que vai gerar Um evento Aonde? Aí você tem que clicar aqui Pra quem? Com certeza vai ser Pra cafeteira Ou você clica Por aqui Ou Por aqui Você faz a ligação Tá vendo? Eu prefiro Por aqui Prefiro Adicionar um evento E aí você clica Pra quem? Pra quem que vai vir A mensagem Né? Ou trigger É a cafeteira Pronto E aí Quando eu mandar A mensagem Quando eu Eu consigo Trigar Pra algum objeto Eu tenho uma Eu acabo ganhando Um controle Ou uma habilidade Em cima desse objeto Ele chama aqui Né? Hability Ah, eu quero o seguinte A cada Dez vezes por segundo Eu quero que Inverta Né? A cafeteira Inverta Ou você pode Ter outras opções Né? Deixar É Configurar um estado Que aí a gente não sabe Definir como alto Como baixo Solicitar Ah, se o pino For de entrada Solicitar uma leitura Né? Configurar Inverter o pino Enfim Vamos inverter Aquele pino Pronto O software Está finalizado Né? Então a cada É A cada segundo Né? Dez vezes O LED vai piscar Você colocar assim Vai piscar Uma vez por segundo Pronto Tá acabado O software Se quiserem olhar Tá aqui o código Né? Então lá no documento Da atmosfera Diz que você pode Alterar Esse código Salvar E depois usar Como se fosse Uma biblioteca Da tua sessão Não vai se preocupar Com isso Então Salva o projeto Só que antes Você coloca aqui Informações E aí Vamos chamar de Cafeteira E uma Descrição Liga Cafeteira Intervalos Pronto Um documentário Não temos ainda Aplicação Não temos ainda Aplicação Para o celular E nada Vai ser publicado Na nuvem Que a gente vai avançar Com o tempo Tá? Então só tem Aplicação Para o teu Processador Escolhido No caso Quest32 Ok Então Próximo passo Salvar o projeto É compilar Ele vai gerar Um Geistão Só que antes Aqui ó Uma dica Se um dia Você quer passar Por exemplo Quando a gente Formar as equipes Para fazer um trabalho Cara Manda teu projeto Para mim Não precisa dar Um print screen Você vem aqui No export Ele vai gerar Um arquivo Para Terminando como Atmo Né? Que deve ser Vamos até abrir Se tiver um visualizador É um TXT Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir com Visual Todo Ó Um Jstone Né? Ó Aqui tá o projeto E aí Quando você for É Aqui ó Aqui ele já tá salvo Né? Quando você É Vir aqui Pra projetos novos Você pode importar Importar aquele projeto Né? Do cafeteira Que é aquele Atmo Pra terminação Atmo Tá? Mas enfim Vamos voltar pra cafeteira Salvou Você vai compilar Então o projeto salva E ele vai Estartar A compilação Do teu Modo Eu só vou ter que Fazer uma jogada Aqui de cabo Pra eu poder Gravar aqui Ixi Alguém esqueceu Um cabo Que não deveria Aqui Acho que foi O Dalto Então vamos lá Eu tenho que só chegar E o cabo extensor Aqui da câmera Ah não Até aqui Espero que Esse cabo Alcance Vamos lá Pronto Foi compilado E agora Eu vou botar Para gravar Tá? Então Eu vou conectar Pode entrar Só deixa eu Liberar aqui Pro aluno O O módulo aqui Ah Tu trouxer essa casa Ou Ah tá Tá aqui né Então Agora eu vou Se é a primeira vez Que você está colocando Agora eu vou descompartilhar Aqui a Pouca tela Voltando Se é a primeira vez Que você Está utilizando O ESP Na sua casa Tá? Eu vou conectar Agora aqui Ó Já conectou O cabinho Ah Ele vai Ele vai pedir Para instalar Um driver Tá? E o E o driver É o PL Deixa eu entrar aqui No painel do controle Eu acho que eu vou ter problema Porque o meu cabo É muito comprido Aqui pessoal Hardware Sons Gerenciador Ah Detectou Aqui ó Se você Se não aparecer Essa mensagem aqui E Aparecer aqui Que houve um erro Aqui Algum driver Você tem que instalar O Ó Ó O meu cabo é muito comprido Ó Ele está dando Ele está caindo a conexão Aqui do Do módulo Mas vamos ver Olha Caramba Mas tudo bem Eu vou tentar Colocar o USB Aqui depois Você tem que instalar O driver Procurar CP 210X Driver Procura Silicon Labs CP 210X Driver Eu vou fazer Com vocês aqui Deixa eu soltar Esse cabo aqui Que está caindo A conexão Cabo não pode ser Cumprido Tá? Estou com o cabo Muito comprido Aqui Estou tendo problemas É Então deixa eu Compartilhar aqui A tela A não ser Que todos vocês Já tenham instalado O driver Tá pessoal Eu pulo Essa etapa aí Alguém não instalou O driver Então Silicon Labs CP Está aqui Opa Não compartilhou A tela Vamos lá Compartilha Meu amigo Compartilha Então Procure por Silicon Labs Driver Muito bem Windows 10 Pode ser Esse aqui Download Aqui Muito bem Agora vamos Voltar para a câmera Então instale ele Então a câmera Está habilitada Ok E Claro Eu vou ter que Compartilhar novamente Porque eu tenho que Fazer a transferência Do código Vou mostrar para vocês Como é que é feito Então Compilou o projeto Compilado Eu vou ter que Clicar aqui Em Program File Vamos ver se ele Não vai cair Antes da conexão Programe Ele vai te pedir Qual que é a com Eu vou diminuir um pouco A minha taxa Para ser de 15 Porque meu cabo É muito comprido E vamos Iniciar a programação Vocês estão me ouvindo Pessoal? Sim Dá para ouvir Ok Perfeito Vamos lá Programa Quando ele programar Você pode vir aqui Ver o status Da tentativa De ele se comunicar Está me caindo A minha USB Caiu Ele chama Um script Muito conhecido Que é o EspTools Que é em Java É Java não Em Python E ele está Dando problema Eu vou tentar Trocar de USB Aqui Só um pouquinho Ok Tentar colocar aqui Eu vou ter que fazer Uma jogada Espera aí pessoal Eu vou jogar a câmera Para outra posição Próxima da Da USB Do micro O cabo Esse cabo aqui Tem um metro E um metro e cinquenta Daí Não dá Então eu vou jogar a câmera Para outra posição aqui Próxima da USB Frontal Ok Vou jogar o micro Para trás Ok A imagem está boa Para vocês? Consegue enxergar? Sim Mas não muito bem Por causa da tela Que está sendo compartilhada Ah é verdade Certo Mas tudo bem Mas agora não importa O LED vocês vão ver Que ele está Ah isso sim Dá para ver brilhando Isso Então Agora Agora não fica caindo A conexão Por causa do Do comprimento Do cabo Cabo comprido É Dor de cabeça Muito bem Então Você Clica aqui Em transferir Programar Programar o firmware Aí eu já posso Aumentar a taxa Para nove mil e seiscentos E Vamos programar Caso Caso não inicie A gravação Tá Eu vou Tem dois botõezinhos Que é o Boot E o E o Enable Daí você pode Ficar segurando o boot Durante dois segundos Tá Caso a gravação Não inicie Mas vamos lá Eu vou começar A programar Tá na com três E vou Pedir para mostrar Conectando Já Já Estabeleceu a comunicação Que por hardware Ele faz o reset Né E bota no modo de boot Então o boot É um software Já vem de fábrica Né Tá E aí Já a aplicação Foi disparada Aí Agora temos que descobrir Por que não está piscando Eu sei que tem Algumas Alguns pinos Que são reservados Tá Bem A primeira hipótese Tá De não estar piscando Vamos lá Só deixa eu Eu conferir aqui Close Interval Habilidade De inverter O pino Aí o 34 Output Push Pull Estado inicial Vamos começar Com o alto Ô Miguel Miguel Pode falar Não funciona o 34 Eu acho que é reservado Tá Eu fui tentar usar ele Não funciona É O 34 Eu sei que tem Um ou dois Que são reservados É Eu tive que mover ele Pro 32 Aqui Pra funcionar É É o que eu vou fazer Agora também Ó Eu mudei pro 32 Todo mundo mude Pro 32 Todo mundo Né Pro 32 E vamos Alterar aqui No software 32 E já pode Compilar Quando compila Ele já vai salvar O projeto O ESP Ele tem Os Os Eu não sei se eu falei Pra vocês Que eu coloquei Eu coloquei 7 ESP32 Lá em casa Numa rede Mesh Falei pra vocês Coloquei eles Numa Em vários pontos Da minha casa Ligados Lá na tomada Com Aquele carregador De celular Com esse Conectorzinho Padrão Nokia E Todos eles Ficam se comunicando Um fica Mandando mensagem Pra outro Então por exemplo Cada um deles Recebe 6 mensagens Dos outros Porque são 7 Cada um Consegue receber A mensagem De todos os outros E qualquer um Que você coloque Na rede Nessa rede Ele já Inclui Qualquer um Que tu Starta Um oitavo ESP Ele já entra Nessa rede E se ele Estiver Distante E ele não Conseguir conversar Pra mandar mensagem Pra um determinado Nó Dessa rede Ele manda mensagem Pra alguém Que tá mais próximo Que daí Encaminha pra esse Nó da rede Bem legal Rede mexe Com S32 E olha Funciona É bem complexo Mas funciona O software É fácil O software É bem simples Mas o que roda Por trás É bem complexo Muito bem Já salvei Vamos regravar Vamos reprogramar Aqui você Viu O status Tá gravando Bem rápido Também São quase Um megabit Por segundo Pronto Vamos lá Lá está ele Piscando Ok Então Ele rodou E Qual é o limite Dele hoje O limite dele Tá É que ele não consegue Interagir com o celular E nem consegue Hoje Mandar dados Pra nuvem Porque existe Uma Uma autenticação Que futuramente A gente vai ter que fazer Né Com esse módulo Né Esse módulo Ele tem um MAC address Esse MAC address Ele deve ser É Cadastrado Lá na atmosfera Pra que aí Você consiga fazer A comunicação Com 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 ela Tá Com a nuvem Muito bem Legal Agora Agora a gente Vai ter que fazer O seguinte Agora a gente Vai ter que Implementar Um 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 Projeto Que faça A leitura De um dado Digital A gente possa ler Um botão E o estado Desse botão A gente conseguir Jogar Um LED Tá bom Então vamos lá Voltando aqui pra Pra câmera Eu vou montar Com vocês Um circuito Nós vamos escolher Então A O maior Deixa eu ver aqui O maior Número 4 Tá Nós vamos ter que escolher Aqui O maior Número 4 Pra que a gente Possa É É Usar A tecla Então aqui está Botãozinho Né Vocês peguem lá Do kit atmosfera Ele é uma chave Tátil Ela tem Esses contatozinhos Então quando você Apertar ela Ela vai fechar O contato Entre Dois pontos Então Eu vou colocar Aqui Em dois pontos Do Do Nosso Protoboard Só que Atenção Não pode Colocar Assim Porque Assim Ó Os pinos São incomum Não pode Ligar Assim Ah Se eu pegar E colocar E colocar Ela Nessa Mesma Linha Na verdade Eu estou Colocando Em curto Professor Não está dando Para ver direito Onde é que o professor Está colocando A câmera está Tipo um pouquinho Para cima Do protoboard Agora Isso Isso Então Aqui O que eu quero Dizer é o seguinte Se você Colocar Essas duas Perninhas Nessa posição Assim Na verdade Você está Como esse Ponto É o mesmo Que esse Que é o mesmo Que esse Que é o mesmo Que esse Que é o mesmo Que esse Se você colocar Aqui nesses pontos Você está colocando Em curto Então Você tem As duas opções Ou você coloca Aqui no meio Porque aqui Não há contato Tá Só que se você Colocar aqui Nesse canto Você já vai Pegar sinais De pinos Que vocês Não deveriam pegar Tem que jogar Para cá Legal Então Essa área Que eu posso usar Pode Mas não liga Assim Liga assim Virado Está entendendo Liga assim Então você vai Conectar Por exemplo Este ponto Com esse ponto Quando você apertar A tecla Então eu vou ligar Aqui Pronto Eu vou deixá-la Aqui um pouquinho Elevado Só para eu Olhar por baixo Os dois pontos Que eu tenho Que ligar Muito bem Tá professor E o que o senhor Vai fazer Quando eu pressionar Uma tecla Tá Quando eu pressionar Essa tecla Eu quero que jogue Num pino Não 5 Não 3,3 volts Mas sim Eu vou jogar Zero volts Tá Mas por que isso Professor Porque é o seguinte Tá Deixa eu Ir lá no O pente Na verdade Antes de ir no pente Eu vou Eu vou aqui no módulo Tá Então Vamos criar aqui um projeto Então não vai ser Cafeteira Vamos criar aqui um projeto Clica aqui Novo projeto Dev kit Ok Então ele vai ter Um Uma GPIO Que vai ser a tecla Então Clicando aqui Você vai dar o nome Tecla E aí você vai ter Uma outra GPIO E vamos chamar de LED Tá Muito bem E o LED Ele vai no pino 32 Estado inicial Baixo E aí Ele é uma saída Output Push Pull Muito bem É o padrão De saída Ok Só que A tecla aqui Ela tem que ser configurada Como Entrada Ó Então você tem Vários tipos de entrada Essa que vocês Ó Eu posso até Eu posso até usar o conceito Que é mais fácil É Mas enfim É O que que é esse Pull up E pull down Tá É Se você escolher aqui Ó Input Pull down Ele vai fazer o seguinte Tá Ele Vai pegar Internamente E forçar Esse pino Através de um resistor É um resistor Que tem De fábrica Dentro Ele vai forçar Aquele pino Abaixo Ou seja Se você não conectar Nada nesse pino E fizer uma leitura Dele Ele vai interpretar Como Baixo É como se ele fizesse Aqui ó Então Quando você tem lá As GPIOs No ESP Né Você tem aqui Um pino Tu pode desabilitar Que internamente Ele coloque Um resistor Para 3,3 volts Que garante Que garante que Quando Isso aqui é interno Imagina Isso aqui Tá aqui dentro De tal forma Que quando Nada tiver Conectado aqui E você tentar Fazer uma leitura Desse pino Ele vai Ler 3,3 volts Só que a gente Vai fazer Em vez de Usar aquela opção Que é o Pull down A gente poderia usar O que eu usei agora Foi pull up Eu poderia usar O pull down Input pull down Este Resistor Ele acaba Em vez de ele ligar Em 3,3 volts Internamente Ele liga Internamente Em Zero volts Ou seja Isso é internamente Então se você Tentar fazer Uma leitura Nesse pino Você vai lá Você vai olhar O pino Nada está conectado Isso aqui é interno Se você fizer Uma leitura Ele vai ler Como se fosse Zero Zero volts Tá E onde é que Entra a chave A chave Ela entra aqui Aqui é a chavezinha Tá É aquela chave Táctil E essa chave A gente vai ligar Uma ponta dela No GPIO Aquele GPIO2 Né A gente vai escolher O GPIO2 E a outra Ponta da chave Você vai ligar Em 3,3 Então Quando a chave Não estiver Pressionada Você vai ter aqui Zero volts Quando ela não estiver Pressionada Você vai ter Zero volts Quando ela estiver Pressionada Você vai ter 3,3 volts Só isso Tá Então quando apertar Ela vai ser Ela vai retornar Um valor Né True Quando ela estiver Não pressionada Ela vai retornar False Esse true e false É que a gente vai usar Para acender Ou apagar O LED Então a tecla Vai gerar Ela tem a capacidade De gerar Um trigger Para o LED Tá Ok Alguma dúvida aí pessoal Ok Então vamos lá Clicando em tecla Porque é a tecla Que vai definir O estado do LED Então se você clicar Em tecla E clicar Em evento Você diz o seguinte Ó Quero Disparar Uma mensagem Disparar O trigger Uma mensagem Para quem? Dentro da Add event Para esse cara aqui Então esse cara Vai controlar Esse aqui Então ele vai ganhar Uma habilidade Certo? A habilidade dele Vai ser o que? Druggle Não mano Eu não quero Toda vez que eu apertar Uma tecla Eu inverto o LED Posso até tentar Depois Meu objetivo Não é apertar Uma tecla E ter a habilidade De inverter o LED A minha ideia É que Este elemento O estado dele Seja o estado Que vai ser jogado No LED Então a habilidade Não é inverter A habilidade é Setar o estado Mas qual? O próprio estado Da chave Tá bom? Uma dúvida aí? Não Não Professor Fala Só para entender Antes o que o senhor Estava falando Da diferença Do pin Mode O senhor falou Que tem o input Pull up E pull down É sim A diferença Dos dois É só a frequência Que ele lê Um vai ler em 0 E o outro vai ler em 3,3 Isso Só isso Tá E assim Tem coisas que Ah é preferível usar um Preferível usar outro Não Não É que Nem todos Nem todos os processadores Têm o pull down Daí eu só Eu acabei descobrindo Ah agora que o ESP Tem pull down Entendi A maioria A maioria tem Só pull up E ele tem pull down Por isso que daí Daí eu já mudei A minha A minha teoria Depois né Entendi Ah entendi Beleza Então vamos lá É Deixa eu dar uma olhada Aqui A minha colinha Seto o estado Tal Tá Então a gente Ó O que a gente fez aqui Aqui tem os macetes Tá pessoal Então aqui tem a habilidade De setar o estado Tá E esse cara Como é que ele vai funcionar Ó Ele vai ter a habilidade De leitura Então ele vai Ele vai mudar o estado Dele Que depende da tecla Né E aqui você diz o seguinte Ó Ó Eu tenho a habilidade De ler Ler O evento aqui ó Aqui eu tenho a habilidade De setar o estado E aqui O LED tem A habilidade De ler Esse estado Depois a gente troca Pra ver o que acontece aqui Tá Ok Então vamos lá Vamos ver se funciona Eu não dei o nome do projeto Inf Vamos chamar de Leitura E Escrita GPIO Lê Uma tecla E Joga Estado Para O LED E Vamos compilar Muito bem Então Voltando Enquanto ele está compilando Vamos voltar Para a montagem Lá do circuito Então O que Que eu vou ter que fazer Agora que a gente sabe Que ele tem Pull down Maravilha É Então Uma das pontas Ó Tá compartilhando lá Então Aqui está a chave Você escolhe aqui Dois lugares Aqui onde você vai Espetar Então Uma das pontas Você vai ligar No GPIO 2 Que está aqui Não sei se a câmera Está pegando GPIO 2 E a outra Ponta Da chave Enxergando mal Aqui Vai ser ligado No 3,3 3,3 Está aqui Ó Muito bem Aí você já pode Baixar A chavezinha Né Só para a gente Pronto Então a chave Isso Está aqui Então com muito cuidado Uma ponta Da chave Não pode Ligar ela Assim Os contatos Tem que ser Assim Assim Os contatos Não assim Uma ponta Em 3,3 A outra Ponta Em 2 Esse Esse pino Aqui Está configurado Com o pull down Então Ao fazer Se eu não Pressionar A tecla Eu vou ter Zero Quando eu Pressionar Eu vou ter 5 volts Naquele pino 3,3 5 volts É do Arduino Mas o Arduino Tu pode configurar Para 3,3 Também Muito bem Vamos voltar Aqui para o projeto Então novamente A tecla Né Quando ela For pressionada Ela tem A habilidade De De setar Um Estado Tá E Em que momento O LED Vai Aqui ó Em que momento O LED Vai atuar Né O tal Do trigger Né No momento Que a tecla Mandar A mensagem E ele vai ter Aqui a habilidade De fazer a leitura Aqui eu tenho minhas dúvidas Se Eu não poderia Deixar aqui ó State set Eu acho que Funcionaria Tá pessoal Ó vamos lá Depois a gente volta Para o Para o Set set Muito bem Salva o projeto Compila Aqui ó Esqueci pessoal Deixa eu só repetir O que eu falei Aqui Acabei falando Sem compartilhar A tela Desculpa De novo Tenho cuidado De muitas Coisas Aqui Mas vamos lá Então a tecla Vai ter a A habilidade De setar O estado Mas qual? O estado dela E esse cara aqui O LED Vai ter a habilidade De ler O estado Dessa tecla aqui Mas eu tenho minhas dúvidas Aqui se eu não posso Só deixar O mesmo estado State É set Tá Mas primeiro Vamos deixar O read Tá então Vou compilar Tá É que todo mundo Tá compilando Nesse momento Nesse horário Ok Vamos gravar Já tá transferindo E lá tá dito Que o estado inicial É low Tá Muito bem Fala Só um pouquinho Pessoal Deixa eu ver Pra não explodir Ah não Aqui Tá em curto Não pode ser assim Ah Tem que ser assim Essas são as duas pontas Tá vendo Tá vendo as duas perninhas Aqui É nesse Puro e nesse Certo Que tu escolheu Aí É aqui Aqui E aqui Aí quando tu apertar Ele vai jogar Ah tu escolheu 16 Ah mas daí Tu tem que jogar Ah mas tu botou Pull Lá tu colocou Pull up Ou pull down Pra o estado inicial Pull down né Então tu tem que jogar Se tá em pull down Tu vai ter que jogar positivo Que é o Aqui Quando tu apertar Tu vai jogar 3 Rows Quando tu soltares Como é pull down Que tu colocou No pino Ele vai ler 0 Ah O LED Aqui não tá ligado em nada Vamos lá Pino 2 LED Falta o Ah Ah tu fez o contrário Então Resistor LED Ah só um pouquinho Aqui não tem nada ligado Aqui né Então é assim Olha pra cá Ground Pronto Agora sim Já chegaram a testar Pessoal Se funcionou Pra mim não tá funcionando E pra vocês Deixa eu ver se não errei nada Aqui Algum pino IO 13 Por que eu tô usando IO 13 Faltou definir o pino Do LED né Vamos lá Ó É erro meu aqui Eu liguei no IO Meu Errei aqui Esqueci de configurar os IO É O LED O LED É IO 32 E a tecla Tá no IO 13 É IO 2 IO 2 Por isso que não vai funcionar nunca Ok Aqui eu tinha colocado IO errada Tá Então vamos Ter que salvar tudo de novo Compilar Já fiquei assustado Eu testei muitas vezes Compilando E vamos Desprogramar Ah tem mais um detalhe né Mas vamos ver Vou apertar a tecla Tem mais um detalhe pessoal Que esqueceu Em que momento Você vai ler a tecla Faltou o interval Faltou aqui o interval Interval Ok Adiciona o evento Pra tecla Ok Com que habilidade Ó A tecla Ah Agora que tá Tá ficando um pouquinho Mais claro aqui Ó O interval Te dá A habilidade De fazer a Leitura Da tecla Ó A habilidade De fazer a leitura Da tecla E a tecla A habilidade De setar o estado Do LED Agora ficou mais claro Então repetindo O interval Ó O interval Ele vai Criar a habilidade De fazer a leitura De fazer a leitura Da tecla E a leitura Da tecla Agora eu cliquei Em tecla Vai fazer o que Vai Criar a habilidade Em cima Do LED Ó Que é setar O estado Do LED Então pra ficar Mais fácil Né Vamos agora Já usar Pela primeira Vez O Export Então Leitura E escrita Eu vou poder Sempre compartilhar Com vocês Os arquivos Acho que é Downloads É um pouco Diferente Downloads Leitura E escrita Daí vocês podem Importar Tá Se quiserem Mas vamos lá Então interval Criar a habilidade Em cima Da tecla E fazer Ó A habilidade De fazer Em cima Da tecla A leitura E o estado Agora eu tô em tecla Tecla Tem uma flechinha Pro LED Que diz Que a tecla Tem uma habilidade Ó A tecla Tem uma habilidade Aqui A habilidade De setar O estado Do LED Então aqui ó Aqui não é Read Tá É state O read Que eu tinha falado Antes Agora eu acabei Já enviando O arquivo Pra vocês Mas deixa eu só Testar antes Pessoal Eu acabei Enviando Sem alterar Esse último Trigger Aqui Vamos lá Compilando Faço pra vocês Assim que a gente Fizer rodar 100% Depois disso A gente vai Usar um recurso Que tem no Atmosfera Que é Pra depuração Depuração Do teu Projeto Projeto Compilado Vamos gravar Aqui você tem que ser paciente Porque o interval Que eu coloquei Ele ficou muito Alto A cada um segundo Que eu vou ler a tecla E aí Mandar o estado Pro LED A cada um segundo Depois a gente vai ter que alterar Aqui Pra ser instantâneo Vamos ver se já funciona Tem que descobrir Por que que ainda Não está funcionando Você está lendo Pessoal Está acendendo LED Deixa eu ver se não tem Aqui tem um errinho No desenho Projeto Deixa eu só Fazer uma revisão Aqui Será que tem mais Uma restrição De tecla Aqui Eu vou ter que mudar Provavelmente Um Pro maior Essa IO2 Eu vou ter que mudar Pro maior 4 E refazer o teste Pra vocês Apertando a tecla Mudou o estado Do LED Pessoal Vocês podem confirmar Não Então a gente Já tem restrição De IO Já temos Outra restrição De IO Então vou usar A mesma IO Que eu usei Quando eu fiz O teste em casa Troquem A tecla Do IO2 Pro IO4 Todo mundo troque Do IO2 Pro IO4 Então vamos novamente Voltar aqui Para Para a configuração Das Das propriedades Aqui Tá Então O LED A tecla Vai pro IO4 Deixa eu só Revisar aqui Tecla IO4 E vamos Revisar Interval Já vamos pegar Em vez de ser A cada um segundo Tem milissegundos Tá Com a habilidade Em cima da tecla De fazer a leitura Então aqui Habilidade Fazer a leitura Dessa tecla Muito bem A Aqui LED Aqui É a habilidade De fazer Deixa eu fazer Umas alterações Aqui Então Interval Tecla Interval Tecla Tecla Leitura Fazer uns testes Follow Mandar mensagem Ah tá Eu não testei ainda Com a troca Do pino Eu vou fazer o seguinte Pessoal Deixa eu pensar Daqui Se eu posso Depurar Ainda Fio Fiozinho aqui Lá pra direita 32 LED Interval Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo aí Salva Compila Vamos baixar Mas o teste Antes de eu liberar Vou fazer mais uma dúvida Qual Qual Tecla Triggers 3D E 3D E 3D E E E E 3D E 3D Output Push Pull Output Push Pull Pull Take De novo De novo E Fez o LED Sobrando aí Deixa eu testar Se meu LED Não testo Obrigado Tchau 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 eu vou fazer mais um teste aqui pessoal, eu vou botar para não, vou usar o push o pull up aqui em casa eu usei o pull up, o pull up, só que atenção, eu vou ter que na outra ponta, atenção, na outra ponta da chave eu vou ter que jogar para ground então, deixa eu fazer esse teste, se quiser mudar não tem problema aqui no pino tecla input pull up coloca pull up só que lá no deixa eu voltar lá para a câmera lá para a câmera está aparecendo a câmera para vocês? olha aqui o outro lado do pino 1 está no pino 2 3 4 agora, eu mudei para o 4 e aqui eu ligava antes em VCC eu vou ligar em ground aqui, GND então quando não tiver nenhuma tecla pressionada, como está o pull up habilitado ele vai ler alto, quando eu apertar ele vai ler baixo esse é o roteiro que eu vou fazer, só pode ser esse pull down aí que está dando problema ok então vamos ao interval que vai disparar o pulso a cada n segundos, que eu botei agora para 100 milissegundos com a habilidade em cima da tecla de fazer a leitura então ok agora vamos a saída então a saída é um output push pull o estado inicial flow e o disparo que vai ser feito para ele é o disparo de setar o estado é o próprio estado da tecla e finalmente vamos para a tecla a tecla ela está no IO4 fechou mudei para pull up ok ok aqui em interrupt você não coloca nada e o trigger é a leitura intervalo a habilidade de ler e aqui aqui está faltando uma coisa habilidade de ler e esse tem uma habilidade a tecla tem que ter um é engraçado que estranho pessoal ó tem uma flecha daqui para cá e aqui não mostra a habilidade oi? ah é? putz acho que tem um deu um bugou aqui isso que está deixando dor de cabeça aqui olha só olha o que eu estou falando pessoal toda vez que tem uma flechinha sempre vai aparecer aqui né uma opção aqui ó então eu estou mandando aqui uma mensagem a cada dez vezes por segundo que é disparado pelo interval para esse objeto tecla com a habilidade de lê-la ok? agora ao clicar na tecla está estranho né tem uma flecha vindo daqui para cá e não não aparece aqui o habilidade estranho apagar de novo aqui tecla clico adicionar evento para esse cara aqui ó agora apareceu isso estava dando pão ok então qual é a habilidade que você vai dar dela? a minha habilidade é detalhe estado então ao fazer a leitura ó quando a gente fizer uma leitura o evento leitura ó esse aqui o evento desse aqui é é intervalo o evento desse aqui é leitura faz a leitura e te dá a habilidade de setar o estado de quem? do LED e o LED está no IO32 que é configurado como saída e é a opção que vai fazer ele atuar é a mensagem lá state set né que é a habilidade então sempre a habilidade está relacionado ao o evento trigger que ele recebe vamos lá não sei por que desapareceu daqui mas vamos lá de novo eu vou aproveitar pessoal é e já debugar essa tecla aqui debugar o estado dela o LED eu já troquei agora estou ó tem agora foi esse bendito aqui que desapareceu eu vou passar esse projeto para vocês agora eu vou apertar a tecla agora eu vou compartilhar a tela com vocês era um bug, um bugzinho do Atmosphere ele tinha essa flechinha, mas não tinha a habilidade aqui tá louco, mas vamos lá deixa eu descompartilhar e agora eu posso voltar lá para aquela condição anterior muito bem, olha lá para a câmera como a tecla não está pressionada o LED está aceso por causa do pull up lembra que a gente colocou? agora eu vou apertar a tecla ele vai aterrar o pino eu jogo em ground atenção tá vendo? vamos voltar então ao anterior quando apertar, pessoal o teu deu certo aqui? tá vamos voltar para o anterior porque era um bug do aqui do Atmosphere então vamos voltar para o anterior aqui a tua tecla da pull up então deixa eu voltar aqui para o software então pull up volta para pull down ok só que agora voltou para pull down vamos voltar lá para o para a câmera olha só aqui está ligado no pino 4 outra coisa a gente não viu se era o problema no pino 2 que estava reservado tá pessoal deu essa dor de cabeça depois a gente teria que botar para o 2 mas enfim agora quando eu apertar a tecla eu vou jogar em 3,3 então porque está pull down agora aqui habilitado então puxa o fio e volta para o 3,3 pronto quando eu apertar vai jogar 3,3 quando eu não pressionar vai jogar 0 é o mais que faz mais sentido para vocês tá pronto é salva compila caramba como é que ele tirou esse essa habilidade pilando vamos agora carregar que loucura ok o led começou apagado então porque o pull down está ok vamos ver tá lá a câmera então pull down está ativo com o resistor quando eu apertar o botão ele vai jogar 3,3 vou apertar para acender o led quase que instantâneo por quê? porque a cada 100 milissegundos funcionou e aí em casa funcionou pessoal? ô professor aqui não está indo não cara é deixa eu mandar o projeto é acho que fica mais fácil é como é que consegue mostrar cada componente lá só para mim ver as propriedades deles? claro claro eu ia mandar prontinho mas vamos lá sem problema pode mandar prontinho mas eu queria ver só é concordo contigo só um pouquinho vamos lá então interval não está muito alto aqui 10 vezes por segundo por cada 100 milissegundos ele vai ter vai ter um evento dele que é o trigger então essa é a característica dele ele vai ser um interval ou seja ele é o cara que vai ficar pulsando só que ele vai ter uma habilidade em cima de alguém esse trigger né vai ser em cima de algum objeto que no caso é a tecla ou seja eu estou dando essa tecla a habilidade de ler ela então sem interval read então está igual? muito bem isso aqui está igual agora vamos ver a tecla tá e a seta ali azul ela também tem uma configuração é daqui pra cá é do interval pra tecla tá beleza tá agora vamos ver o seguinte tecla tá tecla a tecla vai ter uma habilidade em cima do led que é setar o estado beleza mas quando quando é que ele vai setar o estado desse led quando tiver um evento de leitura que é quando você você aperta ou seja quando você apertar a tecla vai ser um evento de leitura que vai mandar o sinal de leitura quando aperta uma tecla com dando a habilidade de setar o estado no led então a tecla tem que estar pull down ou pull up não sei como é que tu definiu então pull down sim pull down isso ela vai disparar um sinal quando quando você fizer uma leitura vai disparar um sinal quando você fizer uma leitura dela disparar um sinal para quem habilidade para quem para o led tá que habilidade você está dando a leitura de uma tecla da que habilidade para o led o estado dela da tecla então aqui tu vai colocar o IO4 pull down a habilidade de setar o led quando fizer uma leitura da tecla tá igual? tem que se acostumar com esse conceito e led tu não pode estar errando aqui né o IO4 né e led é o pino 32 configurado como push pull que é o padrão que configura ele como saída aí tu define o estado inicial do led mas esse estado inicial do led só vai ficar assim nos primeiros 100 milissegundos porque já vai o interval gerar um evento que vai forçar um novo estado pro led tá então qual que é o evento lá que faz atua em cima do led o state led que normalmente é sempre o mesmo ó eu tenho a habilidade de setar o led a tecla tem a habilidade de setar o led ó então o que trigou o led foi a habilidade do state set ó set state o que fez o led acender é o state set que é no IO 32 no meu caso agora deixa eu compartilhar pra vocês ó tá eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou importar esse projeto também tá ó eu venho aqui em projects e eu vou fazer a mesma coisa que vocês ó pela primeira vez import projects daí eu vou lá no meu computador tem dois pontos o usuário meu usuário downloads e é o que eu pedi que eu enviei pra vocês ó leitura e escrita de APIO daí ele vai aparecer isso aqui vou compilar aqui na lista né vai aparecer não sei o nome que vocês deram né mas vai aparecer duas vezes aqui isso aqui eu já não preciso mais posso apagar porque é a cópia desse aqui então eu abro esse projeto compilo e faço um download ele é pra ler a tecla vou compilar programar gravando binário close estou apertando e estou estendendo leve pode olhar na câmera lá pessoal ó piscada pull down 3,3 pull down 3,3 deixa eu atender aqui o aluno deu certo aí lê 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 pessoal em casa deu certo não aqui não não vai Miguel aqui e os demais demais colegas eu vou importar ainda aqui ah é e o Guilherme deu certo tá agora então vamos fazer o seguinte puxa vida professor não está dando certo então vamos tentar depurar vamos verificar se realmente ele está lendo aquele pino por quê ah já é o Guilherme está testando então vamos fazer o seguinte pessoal vamos fazer o seguinte aqui ó vamos botar um debug né vamos pegar e depurar então atenção opa demanda mensagem tá ó aqui na tecla olha a habilidade que tem aqui a tecla acertar o estado do LED correto vamos botar mais uma habilidade que é o seguinte aqui nós temos um debug ó essa baratinha aqui tá vendo opa já deixa eu só ver aqui que o aluno testou deu certo jóia deixa eu só dar uma olhada rapidinho oh legal deu certo aqui na sala de aula vamos lá William vamos tentar resolver o problema do William tá relatando aí então atenção o que que é esse debug o debug ele vai mostrar em tempo real as mensagens que são enviadas então por exemplo olha como é fácil o tempo você pega os macetes tecla a tecla ela pode ser ela pode gerar uma mensagem quando ela for lida certo um disparo quando ela for lida mas esse disparo aqui hoje é só pra mandar pro LED o estado da tecla certo agora vamos adicionar mais um evento que a tecla vai disparar trigger trigger é o termo tecla disparo quando fizer uma leitura é a situação que vai fazer o disparo é de evento daí você coloca aqui ó a baratinha daí vai vir mensagens pro LED e pra barata qual é a habilidade que você deu pra barata eu quero que imprima imprima o que o estado da tecla ok é a mensagem porque vai vir um true que é o set state e vai vir um true ou false pra ser impresso aqui correto tá mas professor pra onde essa mensagem ela vai ser enviada tá ela vai ser enviada por um canal de comunicação que a gente chama de serial é o mesmo canal de comunicação que nós utilizamos para gravar o código dentro do ESP32 é por esse cabinho que vocês estão vendo aí tá eu vou compilar e eu vou enquanto ele está compilando eu vou eu vou pedir pra vocês baixarem novamente o put tá ou baixar ou instalar na sua máquina o cara chamado put professor só pra confirmar aqui tá tá indo que ótimo funcionou? aham mas vamos resolver o problema do William o William já tá triste lá ele até está estático na imagem do do Teams obrigado aí pela confirmação aí vamos ter que fazer todos os funcionários eu vou até reportar aquele erro ó eu mandei procurar no Google put.exe tá o executável pra vocês não precisarem instalar nada né só tem que achar agora eu tenho aqui mas eu quero que vocês consigam achar também aqui esse link aqui ó esse link tem o put aqui ó put.exe opa também deu certo pro Guilherme legal essa câmera tá ajudando bastante ótimo mas vamos lá é baixa esse put.exe e eu vou executá-lo tá ó ao executar o put.exe ele permite criar terminais burros né fazer conexões via telnet ou pela serial opa esse que eu quero canal de comunicação serial com 3 que é aquela com que você usa pra gravar e a taxa se não me engano é 115 200 tá de comunicação tá entre que o debug lá vai gerar tá atenção ah mas eu não posso ainda abrir isso aqui eu tenho que transferir a aplicação antes de abrir o terminal as duas coisas eu não consigo fazer ao mesmo tempo então aqui eu acho que eu já tinha compilado vou transferir pronto vamos ver se tá rodando ainda tá rodando só que atenção ele tá mandando trigando mensagens pra quê a cada i bem aqui toda vez que eu apertar uma tecla mas vamos lá então vocês abram na com 3 um put serial dá um open tá olha só ele tá dando em tempo real falso se eu apertar ó true vocês conseguem ver aqui eu não aqui ele tá fazendo em tempo real né tá constantemente lendo debugando o estado da tecla William isso tem que mudar quando você apertar a tecla sim ô professor eu baixei o projeto aqui deu certo cara deixa eu fazer uma pergunta ué putz eu dei esses bugs fala como é que eu sei que uma porta aqui da plaquinha pode trabalhar como entrada e saída aqui tem na documentação lá no atmosfera tá tem que dar uma procurada lá do atmosfera não é do S32 não 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 do atmosfera tá é mas se for uma limitação de hardware daí como é que o atmosfera vai saber não mas porque a gente escolheu o o módulo lembra sim a gente escolheu o S32 kit lembra sim lá eles dão umas dicas ó esse pino aqui tu não pode usar como saída só como entrada e que eu se eu não me engano tem um único pino do 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 S32 que é o único que só tem a configuração de entrada tá e por azar a gente escolheu ele como saída tá entendendo eu acho que a única restrição é só esse era o 35 né que nós vamos né é eu tava usando outras portas aqui e também não tava tendo sucesso não tá é mas aí aí se tá agora tu poderias voltar pra aquele né pra aquela que tu acha que não teve sucesso não eu mudei também não foi só na sua configuração ali só nessa porta 4 de entrada e a 32 de saída ali certo mas agora tá perfeito aí não agora ficou completo né completo vai então tá lá debug ele tá te dando aí em tempo real né um status aí tá fazendo muitas leituras tá fazendo 10 leituras por segundo por quê? por causa do interval então ó em um segundo ele já lê por isso que é instantâneo ó eu aperto as teclas ele muda de estado muito bem agora a gente vai partir pra uma próxima etapa que é a capacidade de ler um sinal analógico tá e hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês comprei lá na na Proese tá um um software um hardware que aí vocês eu tenho certeza que vocês vão querer comprar depois esse cara aqui ó ó lá na câmera ó o LM35 necessidade de ver lá ele é um sensor de temperatura e o que é legal desse sensor de temperatura a gente vai fazer ele funcionar hoje se Deus quiser ele ele lê a temperatura e joga um sinal analógico proporcional à temperatura ou seja se a temperatura estiver em 23 graus sabe o que ele joga na saída? 0,23 volts se a temperatura tiver 35 graus ele vai te jogar 0,35 volts na saída e é isso que nós queremos nós queremos ler esse sinal analógico então vamos falar um pouquinho sobre sinais analógicos ok resumo aí pra vocês eu vou abrir aqui o pente então os exercícios que nós fizemos até agora ele tinha capacidade de ler apenas dois estados então numa entrada você poderia ler 0 e 3,3 volts a mesma coisa nas saídas nós poderíamos jogar na saída 0 e 3,3 volts ou seja nós conseguimos com a saída a gente pode por exemplo ligar a lâmpada ligar desligar a lâmpada no caso LED posso acionar um circuito com relé e aí esse circuito com relé aciona lá uma cafeteira e aqui nas entradas eu posso ler teclas nós conseguimos ler hoje com uma certa dificuldade por causa desse bugzinho lá do desenho que não gerou lá a habilidade a gente consegue por exemplo ler estado se uma porta está aberta ou fechada se uma janela está aberta ou fechada enfim tudo que é discreto e analógico professor como é que eu leio analógico mas o que é analógico analógico é a intensidade de luz é um sinal analógico né temperatura né é analógico tá a umidade analógico qualidade do ar qualidade do ar é analógico enfim temos várias grandezas que a gente pode é é ler só que são todos sinais analógicos ou seja que não tem apenas dois estados um sinal analógico tem muitos estados tá dentro da tua faixa que estão aqui por exemplo no digital digital nessa tua faixa aqui você tem dois estados o é zero é 3,3 tanto como as entradas ou saídas no analógico a gente tem esse gráfico aqui pra quem já fez algumas disciplinas IoT já teve contato né com o tal do potenciono então qual que é a ideia a ideia é que nessa faixa de zero até 3,3 vocês possam ler vários estados ó tem vários estados aqui dentro dessa faixa então eu posso ler é esta amplitude esta posso ler o sinal em qualquer ponto do tempo tá depende da velocidade que você faz as leituras tá então para que a gente possa ler esse tipo de sinal que tem muitos sinais ó a gente precisa de um conversor AD que quer dizer analógico para digital então ele vai pegar a amplitude do teu sinal lembrando que aqui a nossa vai ser a máxima 3,3 ele vai ler essa amplitude e transformar essa amplitude em um número de zero até atenção 4.094 4 deixa eu fazer um cálculo aqui 4.095 ou seja ele será capaz de pegar e ler dentro dessa faixa 4.096 valores mas valores do que? de tensão? aqui são tensões que estão variando de zero até 3,3 certo? então ele consegue pegar e ter uma precisão de 4.096 divisões ou seja é como se você chegasse pegasse o mínimo e o máximo aplicasse a diferença que dá 3,3 e você conseguisse dessa forma dividir em 4.096 pedaços né essa essa diferença de sinal 4.096 pedaços tá mas por que 4.096 é que o conversor analógico digital ele tem o que a gente chama de precisão então tem conversores analógicos digitais de 10 bits ou seja um conversor de 10 bits um de 10 bits ele é capaz de converter em 1.024 pedaços o sinal que você está lendo tá o nosso ESP32 ele tem um conversor de 12 bits então ele consegue dividir em 4.096 pedaços é só fazer na sua calculadora 2 elevado a 12 ou seja eu posso pegar detalhes do teu sinal tá mas o senhor disse que ele converte de analógico para digital exatamente mas que valor digital é esse calma primeiramente vamos fazer um cálculo como ele é de 12 bits significa que os meus 3,3 volts eu posso dividir em 4.096 pedaços pegar essa calculadora pegar 4.096 e dividir em opa desculpa eu errei se você pegar os 3,3 3,3 o que está acontecendo 3 ah não pode ser programadora é não mas pode ser analista de sistemas então opa chefão ah então tá bom eu estava na calculadora do programador vamos pegar padrão então 3.3 dividido por 4.096 que dá esse número aqui que a gente tem que gravar tá professor isso dá 0,000008 0,006 64 0,006 25 volts o que quer dizer isso isso quer dizer o seguinte que a cada imagina que você está lendo a esse final essa tensão aqui analógica que veio de um desses sensores aqui tá você está lendo a cada 0,000008 0,005 volts né que a tensão ela sobe a cada esse intervalo ou step que ela sobe nós temos um incremento no nosso final digital exemplo vamos ver aqui um exemplo bem fácil para vocês entenderem tá então eu vou ter que copiar aqui ctrl c deve ter copiado então por exemplo olha o que vai fazer o conversor analógico digital se você ler 0 volts conversor analógico digital para 0 volts ele vai retornar número 0 mole agora digamos que nesta linha aqui você tenha lido esse valor vamos colocar aqui você leu 0 volts nessa linha retornou 0 digamos que nessa linha aqui esteja medindo essa tensão ou seja nessa linha esteja representado essa tensão que é o step o que o conversor vai fazer retornar 1 ou seja tivemos um step de 0 0 0 0 8 agora eu vou pegar esse número vou multiplicar por 2 que é o próximo step correto digamos que você leu agora professor essa tensão opa essa tensão step 2 vocês estão me entendendo? é o step quando você ler quando você chegar lá em 3,3 vai dar 4.095 vocês estão entendendo? é cada step só que ele tem uma precisão muito grande de 0 ou seja uma variação de 0,000805 volts ele já consegue pegar ou seja ele consegue detalhes no teu sinal porque tu consegue fatiar em muitos pedacinhos então você consegue por exemplo tu tens lá um sinal você consegue detalhinhos até a curva aqui ó por exemplo aqui o sinal tá subindo certo? e aqui tá descendo então você consegue detectar se você aplicar um algoritmo você por exemplo consegue detectar que houve essa mudança tava em alto foi pra baixo usando os algoritmos lá do alto ok? o pessoal usa muito lá pra batimento cardíaco né? então tem uns algoritmos que detectam por exemplo falhas né? seu batimento cardíaco pegando detalhes da onda aqui ok? então o que que nós vamos fazer agora é ler a entrada analógica vamos escolher uma entrada analógica eu por azar eu escolhi uma entrada analógica que eu não poderia ter utilizado eu perdi umas duas horas troquei um monte de mensagens era muito mais fácil eu ter ido lá no help lá do atmosfera e ele e lá tava dizendo que aquela entrada analógica você não pode usar quando você tiver utilizando wi-fi ao mesmo tempo aí eu simplesmente troquei de entrada analógica e deu certo vamos lá professor então vamos criar um projeto novo essa aqui é leitura escrita de GPIO vocês vão clicar aqui e vão criar um novo projeto escolham lembrando que se você tiver um kit diferente desse aqui pode se tiver na lista vai funcionar tá nós vamos escolher o dev kit é o nosso oficial muito bem para fazer a leitura de um sinal analógico temos aqui o nosso amigo aqui ó analógico digital converto pronto aqui esse é o cara que nós vamos utilizar e já adianto vocês que pino analógico que nós vamos escolher é o pino se você clicar IO26 tá muito bem IO26 nós vamos ligar jogar um sinal analógico lá aqui aqui chama de potenciômetro que a gente vai simular uma variação de uma tensão entre zero até 3,3 usando um potenciômetro ok logo ele tá na lista de componentes do kit atmosfera IO26 potenciômetro e aqui ó olha isso aqui eu acho muito legal tá eu acho legal que ele tem o number of sample é um número de de leituras que você vai fazer antes de liberar o valor ou seja ele faz uma série de leituras é como se ele aplicasse uma média aritmética tá ele fizesse várias leituras antes de jogar o sinal pra ti qual é a vantagem daqui tá de usar o esse parâmetro aqui simples vou citar um exemplo aqui ó vamos voltar de novo lá pra nossa leitura digamos que você tá lendo aqui um sinalzinho um sinalzinho né sempre com essa amplitude tá sinal analógico tá de algum algum lugar não sei do que mas você tá lendo e aí deu um ruído algum ruído porque ler sinal analógico é muito crítico a entrada do do analógica do ESP ela é muito sensível tá então digamos que tenha um pequeno spike um ruído o que vai fazer puxa vida isso aqui vai dar isso aqui não é considerado um sinal válido porque foi um ruído que entrou seu sinal válido é isso nesse intervalo e aí como você pode ler várias vezes ele ele vai fazer digamos uma média então fazendo uma média esse pico aqui tá não vai influenciar essa ideia muito bem vamos voltar ao circuito ah mas peraí professor onde é que eu vou mostrar o sinal analógico ah tá vamos usar pelo debug vamos mandar para o debug então o sinal analógico associado ao pino 21 vamos fazer apenas uma leitura tá é capaz de disparar alguma coisa ó disparar alguma coisa quando for feita uma leitura dele disparar algo ó quando fizer uma leitura e essa leitura quando é que nós vamos fazer aí entra novamente o intervalo vai definir ó ele vai disparar um evento que é o intervalo a cada um segundo algo pra cá pro potenciômetro dizendo potenciômetro eu vou te mandar aqui uma mensagem pra você fazer uma leitura ou seja eu vou te jogar vou te disparar algo então você clica aqui em trigger ó pra quem você vai dar o trigger né que é o intervalo você clica aqui e clica no potenciômetro então a cada um segundo ele vai dar um trigger então você vai ver que já apareceu aqui dando a habilidade de fazer a leitura olha só tem uns outros elementos aqui ó isso aqui deve ser olha só que legal já tá pronto mas tudo bem vamos deixar pra depois disso é que aqui quando eu fizer a leitura ele vai retornar um número de zero até 4.095 e esse aqui provavelmente já vai em vez de retornar um número digital de zero a 4.095 ele deve retornar diretamente a tensão que você tá lendo que legal mas vamos deixar pra depois e lembrando que sempre tá vindo atualizações tá no no atmosfera você não precisa reinstalar nada é tudo via web essa semana já teve uma atualização aí de um componente que eu não tive tempo de estudar tá mas enfim ok interval clicando aqui estou te dando potenciômetro que eu chamei de potenciômetro a tua habilidade de ler né a entrada analógica número de IO 26 e finalmente esse cara aqui valor do potenciômetro né eu tenho que debugar então daqui vai ter um trigger pra cá certo então ao clicar em potenciômetro você vai adicionar um evento pra quem tá pro debug que é aquela serial que eu falei tá ó eu estou te dando ó cliquei em potenciômetro ó eu estou te dando a habilidade de você imprimir o dado que eu estou lendo aqui no conversor analógico digital tá vamos fazer a leitura e eu vou pedir pra vocês tocarem o dedo no IO 27 tá no IO 26 mas vamos vamos rodar primeiro salvar o projeto depois a gente vai botar o potenciômetro tá bom a gente vai gerar um ruído tá um ruído naquele com a nossa mão naquele pino tá compilando projeto foi compilado ah isso é dor de cabeça ó tá vendo que o terminal tá aberto eu vou fechar feche tá porque eu não eu não posso compartilhar a o canal de comunicação serial simultaneamente tá o terminal e pro pro ESP tá pro desculpa pro atmosfera então pode fechar o terminal e agora sim pode já transferir o programa tá transferindo tá close e aí eu vou abrir o terminal put com TZ serial com 3 entre 15 e 200 vamos lá ó ele tá lendo ruído tá vendo teste vocês aí ele vai ficar lendo ruído agora sem vocês verem né eu vou clicar lá no dedo no IO26 tá vou aproximar minha mão e vou encostar naquele pino tá vendo ó encostei tá vendo tô gerando ruído eu sou uma antena ó como é sensível faço o teste encoste bem devagarinho no pino IO26 ó deixa eu compartilhar a câmera aqui só que se eu compartilhar a câmera vocês não vão ver a variação mas deu também tá gerando ruído né tá dando pra ver a câmera professor ah é ótimo olha lá ó mas não é isso que eu quero eu quero o professor ler um potenciômetro vamos lá então agora vamos usar esse componente aqui ó vamos fazer a montagem passo a passo então voltando pra câmera olha só esse é o potenciômetro tá como é que como é que funciona o esse potenciômetro tá que ele não tem nada de inteligência eu vou compartilhar aqui a a câmera e dar uma ideia geral do funcionamento dele e por que que ele pode ser usado pra gerar 0 e 3 3 volts como é que é essa essa mágica na eletrônica tá então vamos lá vou abrir o pente antes eu vou mandar essas duas imagens pra vocês pra ficar documentado e vamos a explicação do potenciômetro então o potenciômetro esse componente eletrônico ele funciona ele tem internamente ó ó uma tira de carbono uma tira de carbono aqui aqui tem uma perninha a outra perninha e aqui a do meio é só olhe é a do meio tá aqui é o A o B e o C e aqui internamente nós temos uma outra tira de carbono tá e essa tira de carbono aqui ela vai arrastar em cima dessa tira tanto pra direita como pra esquerda como é que a gente consegue fazer com que ela ela se desloque pra esquerda ou direita é que você tem um eixo né vocês podem movimentar você vê que tem lá um 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 botãozinho né não é um botão é um eixo que você consegue girar então quando você gira é você tá fazendo com que essa tira se desloque pra cá ou se desloque pra cá então por exemplo quanto mais vocês girarem o olhando olhando o potestrômetro de frente quanto mais vocês girarem pra esquerda menor será o comprimento entre este ponto B com A será menor e quando você girar pra direita o ponto entre o B e o A vai aumentar enquanto que o ponto B e T vai diminuir então por exemplo pra entender melhor a hoje né a resistência entre A e B é o comprimento né é hoje o comprimento desse dessa tira de cobre é tira de carbono tá então a resistência entre A e B é o comprimento dessa tira de carbono aqui tá enquanto que a resistência entre B e T é o comprimento dessa tira de carbono aqui ó vocês estão me entendendo pra esquerda diminui a resistência entre A e B e aumenta entre B e C se você gerar pra direita aumenta a resistência aumenta a resistência entre A e B e diminui entre B e C tá claro pra vocês muito bem mas professor é onde é que eu vou ligar a tensão elétrica bem você vai ligar aqui ó você vai ligar no pino A você vai ligar em ground lá no GND no C que é o outro extremo você vai ligar em 3,3 você vai ligar numa ponta ground na outra ponta 3,3 ok e esse cara aqui você vai ligar lá no I.O. 26 que tá configurado não como um pino digital mas como um pino analógico digital um AD tá mas o que vai acontecer na medida que você vai girando o potenciômetro essa tensão elétrica total aqui ó que é de 3,3 essa tensão elétrica aqui total ó você tá aplicando aqui nos extremos que é o 3,3 ela vai se distribuir ela vai se distribuir né entre esses pontos aqui porque olha o que acontece aqui atualmente nessa posição do potenciômetro nessa posição do potenciômetro nós temos dois pontos isso aqui é a resistência entre A e B certo? é o comprimento desse carbono e aqui que eu vou pintar de outra cor daqui até aqui é a resistência entre B e C então aqui é a resistência entre A e B e aqui a resistência entre B e C como vocês podem observar a resistência entre A e B ela é menor do que a resistência entre B e C porque quanto maior o carbono maior a resistência maior o fio maior a resistência então essa você fazendo o movimento para a esquerda ou direita você vai estar distribuindo esses 3,3 volts né aqui dentro do circuito exemplo se aqui por exemplo entre o ponto A e B esse 3,3 ele vai se distribuir tá hora se distribuir entre o B e C hora se distribuir entre o B e A então por exemplo se aqui nesse ponto tiver entre o B e C acusarem 1,3 volts entre o A e B desculpa entre o B e C você vai ter 2 volts tá ou seja a somatória sempre vai dar 3,3 enfim nesse ponto do circuito se você gerar o potenciômetro de ponto extremo a extremo você vai conseguir gerar tensões de 0 até 3,3 volts tá a outra explicação pra isso pra vocês entender melhor é vou fazer uma analogia na verdade é uma analogia em vez de eu colocar um potenciômetro eu vou colocar dois resistores e eu vou aplicar em cima desse circuito eu vou aplicar ó vou aplicar 3 volts 3,3 volts ou seja aqui GND e aqui o 3,3 tá esse quando você jogar 3,3 o que que vai acontecer tá esse 3,3 volts ele vai se distribuir entre as resistências então por exemplo se aqui tivermos 2,3 ou 2,3 volts em cima desse resistor pela lei das tensões aqui vai ter que ficar 1 volt que a soma sempre tem que dar 3,3 2,3 mais 1 3,3 é a lei das tensões tá mas o senhor vai fazer uma leitura sim eu vou fazer uma leitura nesse ponto aqui aqui que eu vou ligar no IO 26 ó o IO 26 vai se ligar nesse ponto aqui tá mas se hoje o senhor fizer uma leitura professor com esses dois resistores esse resistor ficando com 2,3 e esse com ao fazer a leitura vai ler 1 ou 2,3 não vai ler 1 porque a leitura é sempre em relação ao terra então se você fizer uma leitura vai dar 1 volt na tua leitura então conforme você vai variando aumentando essa resistência à medida que você aumenta essa resistência essa aqui diminui proporcionalmente então por exemplo digamos que essa resistência total seja de 100k 100.000 ohms no caso de vocês esse aqui é de 10k olha lá tá escrito 10k ok olha para o potencioso então por exemplo é 10k tá então se aqui tiver se aqui tem uma resistência de 2k aqui vai ser 8k sempre a somatória vai ter que dar os 10k ok e pela lei de ohm se você varia a resistência varia a tensão porque tem lá V igual a R vezes I né você varia a resistência varia a tensão ok então vamos montar todo mundo junto já vou jogar a câmera é bem fácil de montar esse circuito tá vamos lá então vamos lá para a câmera aqui está o potenciômetro eu vou colocar ele aqui ó qualquer lugarzinho assim não pode ligar assim pessoal por favor aí você vai estar colocando em curto todos os pinos dele você tem que ligar né assim claro e virar para fora para você poder gerar o potenciômetro né pronto já liguei nos extremos ligue em 3,3 e ligue em ground então eu vou pegar um dos extremos ó sempre é bom o kit desligado tá ok até o put morreu aqui que eu estava usando a fonte então um dos extremos do potenciômetro ligue em ground como está aqui próximo eu tinha eu tinha escolhido um a perna desse canto aqui ó esse canto aqui troquei de posição escolhi essa aqui que não importa qual delas qual os extremos que você vai escolher qual dos dois eu acabei escolhendo isso aqui porque ele está mais próximo do ground aqui ó meu caso aqui está bem próximo do ground do do processador tá aqui ó a outra a outra extremidade eu ligo em 3,3 3,3 está aqui ainda tem espaço tá pra mim ainda tem quadradinhos pra pra fazer a inserção ainda tem um furinho sobrando professor essa linha essa linha laranja inteira ali aqui onde está ligado o laranja isso ela vai no ground do processador do ESP essa daqui ó a laranja essa aqui está no ground tá vamos lá ah peraí entendi entendi que isso lá peraí não ficou bem né eu acabei falando e não conectei desculpa vai aqui ó isso né isso é da tua dúvida né ah isso é isso é desculpa desculpa é que no ângulo que eu estava aqui eu não vi esse esse delimitador aqui ó que tem no desculpa ah tá tá isso aqui aqui ó isso aqui isola né uhum essa vala aqui é por isso que é estranho eu vou até repetir pessoal vou repetir pra não termos dúvidas tá ó botei o potenciômetro ó esta ponta aqui tem que olhar de outro ângulo aqui que tá muito apertado ó esta ponta aqui liguei no ground pronto a outra ponta eu ligo outro extremo né eu ligo no 3,3 eu vou procurar onde é que tem 3,3 tá aqui já tinha lá com o pull up lá do da chavezinha né aproveitei e agora o do meio pessoal tem que ligar no IO26 espero que alcance do potenciômetro do meio liga até o IO26 então um extremo em 3,3 o outro extremo em ground e o do meio em IO26 pronto você já tem agora capacidade de ler o sinal então eu vou fazer um teste aqui ó pra provar aqui eu não sei se vai a câmera vai pegar um multímetro eu acho que tá pegando o multímetro assim já dá pra ver tá eu vou eu vou ligar na alimentação ó eu vou ligar na alimentação e eu vou ver quando é que o tá chegando de tensão lá no pino IO27 vou pegar o multímetro ó até as ponteiras tá a ponteira preta eu ligo no ground eu liguei no ground e a vermelha ixi agora tem uma sombra de alguma coisa no no liso ah é da própria câmera tá agora eu vou ligar o preto no no ground e o vermelho no IO27 deixa eu pegar de outro ângulo aqui pra vocês poderem ver o multímetro ó zero setenta e quatro anote esse número zero setenta e quatro volts aparecem vocês sim dá pra ver tá anote aí zero setenta e quatro agora atenção decora esse número lembra lá do nosso step vamos lá calque zero setenta e quatro olha que legal eu vou pegar três ponto três dividir por quatro mil e noventa e seis esse é o step memória mais eu li zero vírgula setenta e quatro daí o que vocês fazem quantos steps de zero vírgula zero 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 oito zero cinco cabem dentro do de zero setenta e quatro então vou compartilhar aqui ó então olha só eu peguei três ponto três dividir pelos números de divisões deu isso eu joguei na memória daí nós lemos zero setenta e quatro então a pergunta é quantos desse step cabe em zero setenta e quatro volts então você pega zero setenta e quatro volts e divide pelo step daí o conversor tem que te retornar novecentos e dezoito novecentos e dezoito só memoriza esse valoreio novecentos e dezoito então quer dizer que quando o senhor startar a aplicação lá do senhor vai retornar novecentos e dezoito é pra retornar isso próximo disso lá então vamos voltar aqui pro projeto então repetindo deixa eu fechar isso aqui interval o trigger dele é o próprio interval então ele vai ter a habilidade de mandar uma operação de leitura habilidade de fazer uma leitura em cima do potenciômetro por isso que é importante documentar dar nomes né a gente já sabe aqui ó o potenciômetro e qual que vai ser a habilidade do potenciômetro a habilidade dele que ele vai conseguir quando fizer a leitura né do potenciômetro a habilidade que ele tem é de mandar imprimir esse debug esse debug print aqui e você também pode comentar aqui é imprime lá imprime imprimir dado analógico ah que legal isso aqui ó isso aqui é legal isso aqui é um é pode imprimir dados formatados quer ver ó o dado lido os pontos tá é um prepend test ele vai botar esse texto antes de mostrar o conteúdo já convertido para digital tá ele concatena tá ok feito isso daí deixa eu só até ver o código antes do imprimir o dado lido deixa eu ver aqui no código não é aqui que eu queria entrar onde é que ele colocou essa mensagem imprimir olha só ó ele usa o formatação aqui ó os dois pontos que eu coloquei mas eu quero saber onde é que tá o dado lido onde é que tá a mensagem o dado cadê lido como é que ele colocou essa mensagem agora aqui no fonte o dado lido tinha que tá aqui essa mensagem mas enfim será que é bug vamos lá salvou compilou e vamos ver o que acontece demora um pouquinho vamos agora gravar o mute tá fechado vamos gravar o programa deve tá rodando já dá o reset e vou abrir o put a serial com 3 oi opa alguém já da sala que já disse que funcionou então com 3 vou dar um open e é ele deu 801 e tinha que dar 918 será que já variou será que quando eu mexi aqui já variou eu vou eu vou tá dando 800 agora vou vou gerar o potenciômetro tá mas primeiro deixa eu medir caramba deixa eu medir quanto tem de tensão realmente naquele pino agora da onde naquele pino tem exatamente 0,74 é que deve ser 0,74 alguma coisa né que esse meu multímetro ele pode estar deixa eu dar uma olhada a bateria aqui tá ah tá tá certo tem uma letrinha aqui que a letra L tá dizendo que a bateria tá low ele não tá medindo com muita precisão mas atenção vou gerar o potenciômetro tá tô girando vocês podem observar na câmera também ó zero então ele tá lendo zero volts começar a mexer pro outro lado ó é que ele é é que eu não consigo gerar um step tão pequeno pessoal é que ele não é ele não é um potenciômetro chamado potenciômetro de precisão onde eu posso dar variar a a resistência com precisão tá é o que a gente chama de multivoltas não ele é muito sensível o fato de já estar batendo em cima dele ó ele já dá variação ó ele é muito sensível agora eu vou girar até o outro extremo tá onde a tensão tá aumentando lá na entrada analógica e deu 4.095 vou girar pro outro lado outro extremo tem que dar zero zero 4.095 ver se acontece com vocês isso eu vou tocar no potenciômetro pra ver se dá variação eu vou tocar só em cima na carcaça dele ó já deu variação é muito sensível a o circuito analógico ele tem que ser muito bem a placa né faz aquisição a placa onde você vai estudar os componentes né tem que ser super bem dimensionada tá pra não pegar nenhuma interferência de fora mas aqui como é um potenciômetro não tem problema ok em casa aí deu certo pessoal vamos lá vamos ver a turma que deu certo só que ele tem meio que uma folguinha né qual folga por isso tipo assim ó se tu bota ele todo pra esquerda ele fica no zero né certo conforme tu vai indo ele ainda fica no zero ele fica no zero vai indo vai indo e daí ele começa ah sim é que é mecânico Henrique daí não mas dá pra dá pra resolver dá pra quebrar um galho dá pra entender o que é o analógico vamos lá e o que tá passando na TV Henrique ah não sei meu pai tá vendo uns vídeos aí no YouTube ah então tá bom muito bem manda um abraço pro teu pai aí pode deixar valeu é Guilherme William Célio Jefferson ó professor eu tô tentando jogar a leitura dele no LED cara mas não vai no LED mas como é que tu vai jogar no LED ele tem a opção de ler a voltagem ali né sim sim mas a pra jogar no LED isso tá num dos experimentos dos 20 experimentos que eu preparei tá é controlar brilho de LED mas é com PWM tá isso vai dar qualidade e potência Guilherme comentou aí muito bem agora pessoal eu fiquei curioso lá que ele tem a opção de medir a tensão vamos ver se se realmente mede a tensão vamos lá eu vou não esqueçam de fechar o terminal put e atribuam lá em potenciômetro a habilidade dele é ler a voltagem tá voltagem ok altere pra voltagem read e vamos ver o que acontece que curioso salva compila será que ele já vai ler a tensão ah deixa eu ver quanto é que tá de tensão nesse momento a tensão a tensão ó ah desculpa tá com o botão ali a bateria tá fraca aqui tá 1,65 volts aproximadamente tá 1,65 volts o potenciômetro tá jogando agora fiquei curioso deixa eu ver se ele vai ele não vai truncar ok close e put tem outros softwares que abrem né tem o Hercules tem o real term mais conhecido é é open source né é que curioso pessoal ele tá lendo esse número lembra lembra que valor que eu falei que eu li 1,65 não 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 Rude Volt Putz, eu ficava tão feliz se ele mostrasse a tensão Dá uma olhada aqui Speed voltage Ah, mas peraí, peraí Deixa eu girar aqui Parece que não mudou nada, né pessoal? Ah, não muda nada Não mudou nada, decepção Muito bem, mas vamos esquecer isso aqui Vamos voltar e eu vou lançar agora um desafio para vocês Desafio da noite Aqui no read voltage, vocês deixam no how read Ok Que tem a habilidade de imprimir O que você vai ter que fazer agora? Lembra que ele lê um valor entre 0 e 4.095, certo? Eu quero que vocês tentem fazer o seguinte Quando a leitura do conversor analógico digital Que varia de 0 a 4.095 Conforme visto lá no debug Eu quero que vocês leiam o potenciômetro E verifiquem Se o valor lido for maior que Atenção Vocês vão entender de onde eu calculo o que eu fiz É 4.096 dividido por 2 Quando for maior ou igual a 2.048 2.048 Acenda um led Então vocês vão ler o dado analógico Está vendo aqui? Aqui é o dado analógico Vai ser disparado a cada um segundo Esse dado analógico Eu quero que vocês comparem se é maior que 2.048 Se for Tem que acender o led Que está conectado No I.O. de vocês lá No meu caso I.O. 32 Dica É fácil Tem um cara aqui Esse cara aqui Que faz a comparação Está vendo? Esse é o carinha que vai comparar Se o valor do potenciômetro É maior que 2.048 Se for Acende o led Caso não seja Apague o led Faça Tem um macetezinho aí Que vocês vão ter que descobrir na marra Só mesmo apertando um monte de botãozinho Olhando os submenus E aí você vai matar Mas eu quero ver se vocês descobrem Eu já sofri Para descobrir E a gente às vezes acaba esquecendo aí E a gente tem que praticar todo dia Ah, deixa eu devolver aqui o teu Led Vamos lá Vamos ver se vocês conseguem Fazer isso E a gente encerra hoje Deixa eu ver onde é que está Cadê meu óculos? Ah, está aqui Vai dar um pouco de trabalho Mas isso é legal Ah, já está Já está quase terminando Desfiozinhos A aula de robótica Rapaz, como é que o atmosfera me cortou Aquele Aquela habilidade A aula de robótica E aí Então, você vai gerar o potenciômetro. Quando o potenciômetro ultrapassar a metade, acende o LED, abaixa a metade, apaga. Então, por exemplo, para uma automação, vocês podem usar o potenciômetro, por exemplo, para indicar a direção de um robô, se vai para a esquerda, vai para a direita. Tem um macetezinho, pessoal. Existem submenus lá nos objetos. Existem submenos lá nos objetos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto